Oi pessoal, oi gente, nós estávamos aqui no condomínio da Ju e o Coringa apareceu e trolou a gente, né Ju? Ele jogou uma espuma no nosso cabelo, meu negócio, eu acho que era uma teia de aranha, parecia uma teia de aranha, grudou tudo no nosso cabelo Sim, grudou, eu fiquei com muito medo porque ele é muito alto, ele é alto, você viu como ele aparece do nada? Gente, ele trolou muito, a gente não tinha ideia, o Lu até caiu, né, o Lu machucou o joelho Ele não dá pra ver que tá de calça, gente, mas tá doendo, né, Lu? Então agora, só que o Coringa achou que a gente já tá desprevenido, só que a gente vai pegar ele e se vingar dele, né, Lu? É, vamos fazer uma trollagem com ele Então a gente inventou umas coisas na hora, a gente trouxe o bonequinho dele lá do carro, a gente pegou lá no carro e olha o que o Lu achou Papel gênico, e a gente vai fazer bolinha de papel gênico Bolinha de papel gênico, molhado, gente Sabe o que eu acho? Tem um lugar ali que eu deixo o material de natação, que é a escada A gente pode, de repente, se esconder lá de cima e jogar, deixar o bonequinho É, pode ser Isso aqui que vocês atraem ele, né? É, a gente vai tentar atrair ele com o bonequinho, ó Tá E daí a gente joga de cima, porque daí a gente fica mais protegido Beleza, vamos fazer isso, lá tem água Vamos lá, vamos lá montar então o negócio Vamos lá, gente Vamos lá A Isa e o Lu vão ficar ali cuidando do bonequinho Isso E eu e a Ju vão mexer de água e fazer as bolinhas de papel gênico, gente E aí a gente vai deixar, como é que é que vocês querem fazer? A gente vai deixar o coringa Então, é, eu pensei em deixar o coringa Ó, já fica, por exemplo, três ficam lá em cima já com os papéis de gênico prontos Tá E daí, enquanto isso, eu posso deixar o bonequinho e daí eu falo alguma coisa Eu falo, coringa Mas aí você vai ficar junto com a gente Daí eu corro pra cima e fico junto com vocês, o que você acha? Eu acho bem legal a ideia Porque daí até ele aparecer, dá tempo de eu correr e aí depois a gente taca Aí a gente vai olhar, quer fazer as bolinhas aqui É, deixa eu virar aqui a câmera Tá Pronto, pessoal, virei a câmera, agora a gente vai montar O que você acha, Ju? A gente vai fazer várias bolinhas, né? Ah, o que você acha da gente, talvez, esvaziar aqui e colocar as bolinhas aqui dentro É, então, vamos enchendo, vamos enchendo Depois a gente coloca as bolinhas dentro Olha, gente Que nojento Vou fazer umas bolinhas menores, assim, ó Vai pegando aí, Rafa Ó, tomara que dê certo, tomara que isso gruda naquela cabeleira dele lá É que a gente não tinha nada diferente, né? Tanto que ele vai ficar bravo, ele vai jogar isso no cabelo dele Que nem ele jogou no nosso Aham Porque só por, né, tá perdendo pra gente Gente, o que vocês acharam dessa ideia? Vocês acham que é uma boa ideia? Ele tá bem molhado Esquivam aí nos comentários, hein? Tá bem nojento, né, Ju? Cuide aí do Coringa, hein, gente? Tá tudo bem aí? Fiquem aí que a gente tá fazendo as bolinhas Mas é bom que ele é perto da portaria, né, Ju? Daí pelo menos eles ficam mais protegidos do que aqui Que o Coringa pode aparecer do nada Caramba, mas qual que é? Oi! Tá bom! Você veio ajudar aí? Já tamo quase terminando, ó Tem bastante bolinha Olha como é que vai ficar Eu vou tirando e vocês vão fazendo a bola Pronto Gente, e quem não é inscrito, ó Já se inscreve no canal E lembre de deixar o like aí embaixo, hein? E compartilhe com os amigos se vocês gostaram, tá bom? Ó, molha menos É, só dar uma molhadinha assim, ó Tá vendo, ó? Desmontou o papel, gente Desmontou o papel Ele fica muito preso e ele fica muito molhado E vocês vão, ó Senão ele vai pensar com uma pedra Você joga a bolinha de papel, tá, Lu? É que tadinho ele machucou o joelho quando ele foi trollado pelo Coringa Ó, Rafa Ele caiu Porque o Coringa veio e não quer nem saber, né, Ju? Ai, tá calado Gente, ele aparece do nada, né? Ai, ele tá vigiando a gente, Ju Eu não sei porquê, de onde que ele surgiu Olha só a pontinha O pessoal anda falando que foi depois que a gente foi ver um vídeo do IT, sabe? A gente assistiu no Cine Drive-in Ah, você só assistiu o IT? A gente assistiu o IT no Cine Drive-in E tinha um IT lá, rondando Só que eu não sei, acho que não era aquele verdadeiro IT, sabe? Era alguém fantasiado Mas a gente tem que ficar atento, né? Acho que assim, tá bom, ó O que você acha, Ju? Eu acho que já tem bastante, né? Tem bastante, né? Pega só mais uma aqui de cada um, pronto Olha, isso Aí joga essa água fora Não, não, gente, isso Não enche tanto, senão ele desmonta, desmonta, filha Aí, ó Cheio de bolinhas Agora vamos tirar essa água aqui E a gente joga aí dentro E joga as bolas tudo aqui dentro, ó Pra gente encharcar ele Ele vai ficar muito bravo Nossa, mas isso aqui vai grudar tudo naquela peruca dele Vamos lá, vou virar a câmera, gente E você leva o coringa Vamos lá, gente Ai, querendo Vamos lá, vamos lá Vamos lá naquele lugar Que eu falei que a gente vai jogar bolinha Vamos, vamos atrair Vem que eu te ajudo Quer ajuda, Lu, vem? Olha como a gente fez as bolinhas, ó Você vai ajudar Segue Quer ajudar ele, Isa? Ih? Você vai dar a mãozinha? Dá a mão do Lu Vai, agora anda devagarzinho Pronto Pra onde que fica, Ju? Pra cá, ó, Rafa Pra cá, vamos É bem no lugar que eu deixo o material da piscina Ah, e é bom que você já conhece bem ali também Aham Vamos Tá tudo bem, Lu? Tá doendo, né? Mas agora a gente vai se vingar do coringa, tá bom? Vocês usam esse coringa como um isque, é isso? Aham, a gente comprou esse coringuinha aqui, ó Porque a gente achou que ia atrair ele Deu certo, a gente já fez uma armadilha Ele já tentou pegar lá em casa Daí ele pegou, a gente jogou um monte de coisa nele Daí ele largou e saiu correndo, Ju Deu muito certo Vocês ficaram onde escondido? A gente deixou aí em cima da mesa Que daí a gente deixou a porta aberta, né, Isa? Daí a gente chegou Ele foi em outra E daí a gente foi e... Mas vocês ficaram escondidos? Sim Tinha uma parede ali, a gente falou da entrada E daí a gente foi escondida naquela parede Daí quando ele apareceu, a gente... Mostra, mostra onde que é o... O que? O que é o outro? Eu tô indo escurinho, tá vendo? Aqui é diferente, ó A gente deixa aqui Bom, Ju Aqui fica meio escondidinho, deixa eu ver É Tá sempre caro, tá vendo? Nossa, olha que é o outro A gente viu que é um LOL, as coisas aqui Ai, aqui é muito legal Gostei Oi, Lu A gente pode deixar por aqui assim, ó E a gente sobe um pouquinho só O que vocês acham aqui é o segundo andar? Vamos no segundo andar, hein, por quê? O que vocês acham? Tá, vai no segundo andar Vamos devagarzinho Vocês querem ir subindo? Daí eu volto aqui Tá Aí deixa eu levar o Coringa pra ele não aparecer do nada Vamos então ver onde que a gente vai ficar Daí eu desco, coloco e chamo ele Pode ficar correndo Vai ficar bom que a gente vai pegar ali de cima Ele não vai nem saber de onde que a gente apareceu Nem saber, vai olhar pra cima e a gente vai te subir Mas é verdade É, ó Tá aqui, na verdade, já tá, ó O que vocês acham? Tá aqui, já tá legal O que vocês acham? Ó, só que vocês conseguem? É É, qualquer coisa eles podem jogar por baixo Se achar que eles não alcançam Veja qual for o que é o mais seguro, né, gente? Pra gente não alcançam Ó, o que vocês acham? Pera Deixa eu ver Você fica aqui do lado Vocês querem virar o balde inteiro em cima dele Ou jogar aos poucos? Cada um joga um pouco Mas aí ele vai ser correndo Não é melhor jogar o balde todo? Que daí a gente vira assim, ó Acho que a gente vai virar o balde Boa Eu viro o balde na cabeça dele Pode ser? Daí vocês ajudam a ficar olhando, ó Vou fazer assim, ó Então faz o seguinte Fica firme as boas Dá uma pra cada um deles Fica a cada um do lado da Ju, ó Que daí vocês ficam bem seguros Fica mais um, ó Mais outro lado da Ju Três E três pra isso Pronto A Ju tá lá de cada vez, tá? Eu vou subir daí correndo Deixa eu só ajeitar lá Vocês estão preparados? Fica perto da tua mãe Que eu tenho medo que ele venha perto Fica pertinho Vai que ele sobe Pra dar tempo da gente correr Se precisar, né? É verdade Temos que torcer pra ele correr, né, Ju? Eu vou colocar aqui Olha, tá vazando água já Quem que tá exprimendo? Não espremi ainda, filha Senão ele vai ver que tá molhado aqui Ó, Ju Você acha que aqui tá bem baixo? Porque daí ele vai pegar aqui, né? Quem você acha? Aqui Então, ó Fica em silêncio Que eu vou gritar, então Coringa, tá bom, gente? Vou chamar ele Coringa 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 Coringa, vem Coringa, vem Coringa 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 Vem Coringa 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 Não, 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 não! Não, 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 não!